Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar como ter uma pele cuidada, tratada, com viço, menos flacidez e como estimular o colágeno e a elastina. Uma pele de porcelana, uma pele de pêssego de milhões. E se você que está aí do outro lado, gostar desse tipo de conteúdo, eu quero te pedir o seu like, que você se inscreva no meu canal. Eu me chamo Eliette Millen e quero te dizer que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo por aqui. Este vídeo foi atendendo a pedidos, fazer uma sequência, uma ordem nos produtos de skincare. Como fazer uma skincare diurna? Como fazer uma skincare noturna? Então eu quero falar para vocês que o primeiro passo é a limpeza, pessoal. A sua pele tem que estar limpa, muito limpa, para que ela possa receber os produtos e para que eles possam atuar de uma forma melhor na sua pele. Então a primeira coisa que você deve fazer é se sua pele estiver com protetor solar, resquícios de protetor solar, de bases, eu sugiro você iniciar com a água micelar, passando a água micelar, se houver necessidade, né gente? Fazer aquela dupla limpeza. Eu prefiro os disquinhos de algodão, que eles são mais fáceis de retirar os produtos e acabam sendo até mesmo mais econômicos. Então você tem que ter uma boa água micelar, os disquinhos e fazer a sua primeira limpeza, sua limpeza dupla. Mas se você dormiu, a sua pele está limpinha, você não utilizou nenhum, nenhuma base, você não utilizou nenhum produto mais pesadinho, você pode fazer apenas a sua limpeza com o sabonete facial. E eu escolhi esse sabonete gel de limpeza facial da Avon, da linha Renew. Essa é uma linha muito boa e que deixa a sua pele assim muito fresquinha, com aquela sensação de limpeza, sem ressecar. Ele é para todos os tipos de pele e contém extrato de carvão. Então pessoal, esse sabonete eu estou utilizando no momento, mas você pode utilizar aquele sabonete facial que seja bom para o seu tipo de pele. Esse aqui pessoal, eu posso falar para vocês que dá para pele normal, seca e mista. Para todos os tipos de pele. Ele realmente limpa sem ressecar a nossa pele. Então o primeiro passo aí aqui seria a limpeza ou a limpeza dupla se você sentir que há necessidade na sua pele. Qual seria o passo logo a seguir após a limpeza? Você deve passar um bom sérum no seu rosto. Eu estou no momento usando o da Avene Active B3 que é um sérum de ácido hialurônico e que contém niacinamida. Niacinamida é um produto que está sendo muito utilizado agora em quase todos os produtos e você pode utilizar esse sérum. Eu já tenho aproximadamente um mês que estou utilizando e eu gostei muito dele. Eu sinto que está fazendo uma diferença na minha pele. Em relação às manchas eu sinto que minimizaram. Está deixando a minha pele mais clarinha, com os poros mais fechados, menos oleosa e dá até aquela sensação de tensor na minha pele. Realmente é um sérum que eu estou gostando muito. E o ácido hialurônico todas vocês já sabem que ele é super necessário porque apesar de ter o nome de ácido é um super hidratante e vai deixar a sua pele com viço, com aquela aparência de mais saudável e muito bonita e vai preencher aquelas ruguinhas mais superficiais. Quero mostrar o sérum também da Vult, ácido hialurônico, apenas para dar uma opção mais em conta para vocês. Está aqui o sérum, muito bom também este sérum, ácido hialurônico. Vou passar aqui para vocês. Esse é um pouquinho mais grossinho, mas também não deixa a pele oleosa. É um sérum realmente muito bom. Então seria primeiro a limpeza, depois um sérum e depois você pode passar uma vitamina C. Vou pegar aqui para vocês. Tem a vitamina C da Avon, que é uma vitamina C pura, com 10% de vitamina C pura. Muito boa, excelente, difícil de desestabilizar. Você vai ter uma vitamina C segura até o final do produto e você pode escolher opções também que sejam mais sequinhas. Essa aqui, para uma pele oleosa, cai bem melhor. A vitamina C da Tracta é muito boa, da princípia, para uma pele mais oleosa, menos seca. Então, logo a seguir o sérum, você viria com a vitamina C. Agora, quem tem a pele mais sequinha e quer fazer uso de um hidratante, está aqui. O hidratante da Vult, que contém vitamina C. Esse hidratante, creme uniformizador facial, hidrata por 48 horas, uniformiza o tom, vitamina C, ação, antioxidante. Mas não é uma vitamina C pura, é uma vitamina C derivada. Você vai passar este hidratante aqui e a sua pele vai ficar sequinha, sequinha. Fazendo aqui a aplicação para vocês, que isso seria a minha skincare diurna, tá, pessoal? Então, estou passando aqui para vocês a ordem dos produtos. E lembrando que sempre que você usar um produto no rosto, você vai descer com ele para o seu pescoço e para o seu colo. Nós temos aí já essa sequência. Logo a seguir, e de fundamental importância, é o protetor solar. Mas se você tem já aquelas linhazinhas ao redor dos olhos, você pode utilizar um hidratante específico para a área dos olhos, que seria o Bepantol Derma. Tem o toque seco e esse aqui não é o toque seco. Ele é muito bom para a nossa pele. Eu uso continuamente, tá? Não deixo de utilizar. Faz milagres. Contém pantenol, é um multirreparador e vai também, com o decorrer do uso, do tempo, minimizar linhas fininhas de peles secas e por falta de hidratação e vai evitar o surgimento de rugas se sua pele estiver muito hidratada. Eu também tenho aqui o sérum da Stelauder. Esse sérum aqui você pode passar no rosto, mas ele vem aqui no vidrinho menor que você também pode utilizar aí nos olhos e ter a sua pele super hidratada. É um sérum que hidrata a sua pele até por 72 horas, fortalece a barreira da sua pele e a sua pele vai ficar mais firme para poder lutar contra as agressões que é o vento, a poluição, a sujeira. Então, esta seria a nossa ordem de uma boa skin care diurna. Temos também o protetor solar Minesol da Neostrata, fator de proteção 70 e ele é Oil Control, protetor facial para pele mista a oleosa. E ele contém três tipos de defesa. Contra os raios UVB, UVA e os raios UVA profundos e contra luz visível e poluição. Esse protetor solar é o que eu estou utilizando no momento. Ele é bem levezinho, deixa a nossa pele assim muito muito hidratada, gostosa, dá aquela sensação assim friazinha na hora que a gente está passando. Não sai com água, não derrete com suor e você se quiser pode fazer a sua maquiagem logo a seguir. Passando aqui do outro lado também. Lembrando que a porção tem que ser bastante generosa para realmente haver uma proteção. Eu também passo no rosto, no pescoço e no colo. E para finalizar, se você quiser, você pode passar um protetor solar com cor, principalmente aquelas pessoas que possuem melasma que vai evitar agredir ou inflamar o seu melasma porque o melasma tem que ficar sobre controle e você pode utilizar um protetor solar facial com cor, aquele da sua preferência. Quero mostrar também um produtinho aqui que é essencial para as mãos, o creme para as as mãos 3 em 1, anti-idade Q10 da Nivea. É um creme muito bom, o meu já está no finalzinho, tá pessoal? Nem sei se vai sair mais. Deixa eu tentar tirar aqui para vocês verem. Aqui, bem levinho, tem um cheirinho muito gostoso e é fundamental aí para a gente proteger as nossas mãos, evitar aquelas ruguinhas das mãos antes do tempo. E para o corpo, eu quero mostrar esse creme aqui maravilhoso da Dove, que é o niacinamida mais uniformizador, 48 horas de hidratação regenerativa, contém colágeno, vitamina C mais óleo de rosa mosqueta. Então, ele uniformiza o tom da pele e reduz a aparência de manchas. Vou colocar um pouquinho aqui na minha mão para que vocês possam ver a textura dele. Não tem como mais eu passar hidratante no meu corpo, ele é super levinho, não deixa a sua pele oleosa e ele espalha rapidamente. Nós temos que tratar todo o corpo, a nossa pele de milhões tem que ser em todo o nosso corpo. Também é muito importante cuidar dos cabelos. Eu comprei um óleo bifásico que me surpreendeu demais. É o Advanced Techniques by Avon. Esse óleozinho aqui que é bifásico, nutrição completa, óleo de tratamento, enriquecido com óleos de argã e marula. E pessoal, esse óleozinho bifásico aqui da Avon me surpreendeu demais. Por que que ele me surpreendeu? O meu cabelo tem andado muito ressecado depois de duas químicas que eu fiz. Eu passei uma cor marrom nos meus cabelos e após um mês e um mês e pouquinho eu novamente fiz luzes. E o meu cabelo está muito ressecado. Então eu comprei esse óleo aqui para experimentar alguma coisa da Avon. E me surpreendeu, meus cabelos ficaram sedosos e macios instantaneamente. Então ele pode ser colocado aqui na mão e fazer assim. Como vocês percebem, meu cabelo é muito pouquinho, muito fininho. E normalmente a maioria dos óleos de tratamento finalizadores deixam meu cabelo um pouquinho pesado. Então eu sempre passo no dia que eu vou lavar a cabeça. Normalmente é todo dia, é raro o dia que eu não lavo. Mas passo antes para ser retirado na hora do banho. E esse daqui ó pessoal, pode ser aplicado assim e pode ser aplicado nas mãos como eu falei. E realmente faz a diferença, faz milagres. Eu espero que vocês tenham acompanhado passo a passo aí essa sequência para um skincare completo. Esses são os passos de uma skincare diurna. Eu espero ter atendido aos pedidos que eu recebi aqui no YouTube. Só comentando que uma skincare noturna, você vai ter que retirar o protetor solar. E talvez utilizar um creme mais potente, um creme mais pesadinho. Então você pode usar esses dois aqui à noite. Que são dois cremes maravilhosos. O Renew da Avon, que contém 10 vezes mais protinol. E o Lúmino 630 da Nivea, que combate as manchinhas e clareia a pele. E vai atender as suas necessidades para uma skincare noturna. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais a quem ficou aqui comigo até agora. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e bye bye!